Oi, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do Ideias da Gica. E hoje uma ideia rápida pra você fazer uma embalagem bem fofinha, usando sacolinha craft, pra você entregar o seu artesanato. Ou também pra você, se você estiver fazendo alguma festa e quiser entregar de lembrança, coisinhas dentro da sacolinha, você pode não entregar assim, só chato, sem nada. Você pode carimbar várias coisinhas legais na sua sacolinha, que é super fácil, super barato. Ou também, como na aula anterior, eu ensinei a fazer uma sacola craft usando estêncil, que também fica bem em conta pra você entregar o seu artesanato bem bonito e também pra entregar as lembrancinhas da sua festa. Aqui eu tô usando dois carimbos, esse aqui é com frase, uma frase bem bonita, uma mensagem, e um carimbo menor escrito felicidade. Como a gente vai fazer? A gente vai usar a tinta marrom, eu vou usar os dois, a tinta marrom e um pouco de vermelho. E a gente vai espalhar a tinta aqui nesse isopor mesmo, assim, ó. Vai servir de base pra gente colocar o carimbo, ó, que legal. Espalha bem a tinta, molha aqui, ó, o seu carimbo. Dá uma olhadinha, vê se pegou tinta em tudo. E agora é só carimbar, muito fácil, né? É, ó, pressiona com a mão aqui, ó, pra carimbar. Passa o dedo em tudo aqui, a letrinha, pra carimbar todas as partezinhas. Tcharam! Ai, que legal! E agora, a felicidade. Eu vou também, ó, molhar aqui. E posicionar aqui no meio, ó. Tcharam! Que legal! Fica uma embalagem muito legal, você pode personalizar o seu carimbo, mandar fazer do jeito que você quiser, da sua marca, do seu artesanato, ou da sua festa. Colocar alguma coisa da sua festa, como a data, os nomes, alguma frase. E ter um carimbo, enfim, várias sacolinhas fazendo. E já vai ter um monte de sacolinha bonita pra você entregar o seu artesanato. Ou fazer as lembrancinhas aqui pro seu evento. E se você quiser incrementar mais uma fofurice, essa borboletinha, você pode colar. Pode ser florzinha, alguma outra coisa, né? Se você quiser, pra colocar na sua sacolinha de lembrancinha. Essa borboletinha, olha que bonita. Você pode dobrar ela aqui assim, com um pinguinho de cola quente. Fixá-la aqui, pra ela ficar casinha assim, voando. E eu fiz usando esse cortador, dessa marca aqui, Toque Cree. Você coloca um papel de scrapbooking aqui, que ele é mais grosso, aqui dentro. E ele tem esse formato aqui. Você coloca o papel e pressiona a alavanca aqui. E ele vai cortar essa borboletinha linda. Aí você cola aqui com cola quente, pra fixar mais fácil e mais... E fixar melhor do que a cola branca, porque pode cair. E vai tá pronta a sua sacolinha craft decorada pro seu artesanato. Pra você entregar pro seu cliente. Ou colocar um monte de coisinhas legais dentro da sacolinha. Pra entregar pros seus convidados da sua festa. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Compartilha, chama as amigas pra também aprender esse tipo de sacolinha. Pra colocar artesanato e lembrancinhas. E se inscreva no canal, pra receber mais ideias aqui no canal Ideias da Dica. Se você gostou, deixe comentário aí embaixo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho